Aqui chamei o bom e você me faz Aqui chamei o bom e você me faz Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro Você ensaboando o meu corpo inteiro Mistura de amor, desejo e sedução E paixão Adoro tomar com você o café da manhã Ouvi você dizer que sou seu dono, Luan Que eu sou o dono do seu coração E paixão Aqui chamei o bom e você me faz 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 Arquista, amigo, 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 bom E você me faz